O quadro Fica a Dica de hoje celebra o Dia do Decorador, que é comemorado em 30 de maio. Uma profissão que muitas pessoas acreditam poder exercer, mas que na realidade é resultado de muito estudo e, claro, de talento. Em lembrança a essa data, o Euclides Oliva conversou com uma especialista no assunto e ainda aproveitou para dar algumas dicas de decoração para você aproveitar aí na sua casa. Com 15 anos de experiência em arquitetura e decoração de interiores, Luciana de Varginha nos explica que os arranjos e interferências decorativas em ambientes de casa ou escritório têm em função influência direta na vida das pessoas. A decoração influencia muito as pessoas no seu dia a dia, principalmente quando você chega cansado, do trabalho, quer chegar em casa e ter um ambiente que te convide a estar entrando, né, participando dele. Então, você tem que ter um equilíbrio de cores, né, para o ambiente não ficar nem muito pesado e nem faltando aquele que te convide a sentar e até desfrutando do ambiente. Nesta sala do tipo clean, os tons pastéis do sofá e dos móveis fazem contraponto com o colorido das almofadas, tornando o espaço mais agradável ao visitante. E a dica é usar os móveis, tanto o sofá, tapete, o aparador, o móvel da sua TV em tons neutros, que dá para você brincar com o colorido, tanto nas almofadas, quanto nos adornos, enfeites e vai dar o seu up no seu ambiente. Com custo baixo, com formatos diferentes, várias tonalidades, mas com harmonia. Os potes em cerâmica ou adornos feitos de metal, por exemplo, são como a cereja no bolo, um detalhe que faz toda a diferença ao final. Decorar uma arte, eu falo que é um sentir, e isso está dentro e ela é inspiradora para todo o ambiente que a gente faz. Então, recomendo a todos estarem buscando um profissional que ele vai estar o mais inspirado possível para estar atendendo o seu ambiente. O quadro Fica a Dica pode ser feito com a sua participação. Envie uma sugestão de tema para reportagem pelo e-mail tvprincesa.com.br ou entre em contato pelos telefones 3690-2110 e 3690-2711.